Você torce para algum dos 20 clubes da Série A? Se torce, você conhece tudo sobre a história do seu clube? Pois é isso que nós vamos ver agora. Neste vídeo, eu vou te trazer um fato desconhecido sobre cada time da Série A. Esse é o Tradições, o seu canal de futebol. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e comente aí quantos fatos desse você conhecia. E o primeiro clube é o Juventude. O clube gaúcho foi fundado em 1913 e de vez em quando se intromete na hegemonia Grenau lá no sul. Um fato que chama atenção e é bem desconhecido sobre o Juventude é a sua torcida. Mais precisamente, como é chamada a sua torcida, conhecida popularmente como Torcida Papada. Esse nome vem da década de 20, quando torcedores rivais provocavam a torcida do Juventude dizendo que eles tinham muito papo e pouco futebol. Mas o apelido começou a fazer sucesso com a própria torcida quando, naquela mesma época, o time do Juventude ganhou o campeonato da cidade. E a sua própria torcida começou a se denominar Torcida Papada, como uma ironia, já que o time não era só papo, ele também era vencedor. E o nosso segundo clube é o Ceará, um dos maiores times do Nordeste. E como é de costume daquela região, um dos times com torcida extremamente apaixonada. E um fato curioso sobre o Ceará tem a ver com seu maior rival, o Fortaleza. Isso porque, apesar da rivalidade enorme que existe entre Fortaleza e Ceará, lá nos anos 40 eles têm uma história entrelaçada. Nesta década, Ananias Frota Vasconcelos foi um torcedor apaixonado do Vozão e se tornou presidente do clube. Até aí, nada demais. O interessante é que apenas duas décadas depois, cerca de 20 anos, o seu filho, Girão Frota, se tornou presidente do Fortaleza, o maior rival. O terceiro clube é o São Paulo Futebol Clube, fundado em 1930, e é um dos maiores clubes de todo o Brasil. Uma curiosidade sobre o São Paulo é que o estádio do Canidé, hoje da portuguesa, já pertenceu ao Tricolor Paulista, onde na década de 40 chegou a construir alojamentos, campos de treinamento e até uma sede social. Foi só na década de 50 que o São Paulo vendeu este terreno para um comerciante, que depois repassou para a portuguesa. Agora nós vamos voltar para o sul. Vamos falar do Coritiba, mais um clube centenário do Brasil. Na verdade, o clube mais antigo do Paraná, que também é conhecido como Coxa Branca, ou simplesmente Coxa. E a curiosidade sobre o Coritiba é este nome, Coxa. Por que ele é chamado assim? Esse apelido vem da década de 40, quando, durante um clássico contra o Atlético Paranaense, um torcedor rival, inconformado com a vitória do Coritiba, resolveu pegar no pé do zagueiro do Coxa. Era o atleta Hans Egon Breyer. O torcedor do Atlético, então, começou a xingar ele de todos os nomes possíveis. Como o zagueiro não dava moral, o torcedor resolveu apelar. E na tentativa de ofender o atleta, começou a chamá-lo de Coxa Branca. Isso porque o jogador era de ascendência alemã. E naquela época, chamá-lo dessa forma era como se fosse uma ofensa, principalmente porque viviam o período da Segunda Guerra. Porém, o efeito foi o contrário. A torcida do Coritiba, em apoio ao jogador e ao clube, acabou adotando o termo Coxa Branca como um símbolo de força do clube. E o nosso quinto time é o Cuiabá, o caçula da Série A. Fundado em 2001 pelo ex-jogador Luiz Carlos Toffoli, conhecido como Gaúcho, o clube possui apenas 21 anos e já disputa a Série A há dois anos consecutivos. Por ser muito novo, é um pouco difícil achar algum fato histórico. Mas tem também, e é referente ao seu escudo, que no centro da imagem, possui uma espécie de obelisco em forma de triângulo. Esse símbolo é uma referência à cidade de Cuiabá, que dizem estar no centro exato da América do Sul. Agora vamos falar do Havaí, clube da paradisíaca ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Você já deve ter se perguntado por que ele tem esse nome Havaí, né? Se você pensou que tem a ver com a ilha dos Estados Unidos, errou feio. Na verdade, o nome Havaí tem a ver com a sua origem. Foi em 1923, quando um comerciante da cidade resolveu presentear um grupo de garotos que brincavam no bairro com uniformes de futebol, inclusive azul e branco, nas mesmas cores que usam até hoje. Estes garotos, então, chamaram o senhor e resolveram fundar o clube. No primeiro momento, eles queriam chamar o time de Independência. Porém, o senhor que doou os uniformes não gostou do nome, pois achava ele muito longo para ser chamado pela futura torcida. Então, como ele estava lendo um livro sobre a história do Brasil, em que tinha uma passagem que falava sobre a Batalha do Havaí, na Guerra do Paraguai, sugeriu este nome, Havaí, e os garotos gostaram. E assim, do nada, nasceu o Havaí. O sétimo clube é o Santos, com certeza, um dos maiores clubes e mais históricos do mundo, conhecido principalmente por ser o time do Rei Pelé. O Alvinegro tem muitos feitos históricos, e é muito difícil escolher só um, mas eu vou escolher um que representa todos os outros. Muita gente sabe que o Santos, nos anos 60, fez uma turnê pelo mundo, levando aquele time que era bicampeão mundial e quase imbatível na época. Bem, e os efeitos desse time ficaram até hoje. Existem quase 40 times com o mesmo nome no mundo inteiro, todos inspirados no Santos brasileiro. São 10 apenas no Brasil, 9 na América do Norte e Central, 8 na Europa, 7 na África, 4 no restante da América do Sul e 1 até na Ásia. Não é à toa que o Santos é considerado o maior time das Américas do século. O oitavo time é o Atlético Goianiense, o clube mais antigo da cidade de Goiânia, que fica no tradicional bairro de Campinas. Um fato interessante sobre o Atlético tem a ver com seu escudo. Não esse escudo atual que a gente conhece, mas o seu escudo antigo, que como você vê, faz referência a outros dois clubes. E é exatamente o que parece. O São Paulo, no formato do escudo, e nas cores, o Flamengo. Agora vamos falar do Bragantino. O clube do interior paulista é conhecido como Massa Bruta. E essa é a curiosidade. De onde vem esse apelido Massa Bruta? Segundo algumas fontes, ainda no início das atividades do time, lá nos anos 30, o Bragantino fazia uma espécie de clássico contra um clube rival local, o Bragança Futebol Clube. E os jogadores do Bragantino eram muito fortes fisicamente e muito habilidosos. Então, a imprensa local costumava os chamar de Massa Bruta, simplesmente pelo porte físico. E o apelido ficou. E até hoje, o time de Bragança Paulista é conhecido como Massa Bruta. Mas antes de irmos para o décimo time, eu queria saber, você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? E não se esqueça de comentar aí se você já sabia dessas curiosidades. E o décimo clube é o Fortaleza, fundado em 1918. O Fortaleza, com certeza, vive os seus melhores anos. Acabou de participar de uma Libertadores e tem grandes chances de ir para a próxima. Mas uma curiosidade sobre o Leão tem a ver com suas cores. Na verdade, tem a ver com seu fundador também. Alcide Santos, seu fundador, estudou na Europa nos anos 10. E lá se apaixonou pelo futebol. Quando voltou para o Ceará, ele fundou o clube chamado Estela, o antigo nome do Fortaleza. Esse nome era uma homenagem à escola que ele estudou na Europa. Quando foi escolher as cores do novo clube, ele se inspirou na bandeira da França. Escolhendo assim as tradicionais cores do Fortaleza. Vermelho, azul e branco. Em décimo primeiro, é o Botafogo, o clube mais antigo do Rio de Janeiro. Uma curiosidade sobre o Fogão tem a ver com a superstição de uma parte de seus torcedores. Eu me refiro ao número 7, que é o número icônico no time do Rio de Janeiro. Isso porque o 7 começou a ter tradição desde que Garrincha usou esse número. O número aparece de novo com o jogador Maurício, autor do gol do título do Carioca de 89, que quebrou um jejum de 21 anos do time sem títulos. Em 95, novamente, outro título inédito, o Brasileiro, dessa vez com o artilheiro Túlio Maravilha usando o número 7 também. E só uma informação extra do número 7, naquele ano de 95, até a patrocinadora era 7. Era a marca de refrigerantes 7 Up. Agora vamos falar do América de Minas, o Coelho, um dos times mais tradicionais de Minas. Um fato desconhecido sobre o Coelho é que o Clube de Minas foi o primeiro time brasileiro a ter um jogador campeão de Copa do Mundo. Era o atleta Gambetta, uruguaio que estava naquele histórico time, que derrotou o Brasil na Copa de 1950. O 13º time é o Atlético Paranaense. Com quase 100 anos de idade, o Atlético vive um momento de crescimento. Nos últimos 30 anos, pode-se dizer que entrou na galeria dos grandes times brasileiros. A curiosidade sobre o Atlético tem a ver com esse grande crescimento atual do time. Este ano, ele decide a final da Libertadores pela segunda vez na sua história e busca um título inédito. E é contra o Flamengo, um time que vem virando seu rival nos últimos anos, devido às constantes decisões entre os dois clubes. Mas apesar dessa rivalidade enorme que existe entre os dois ultimamente, o Atlético e o Flamengo têm um passado em comum. É que o escudo mais usado pelo Atlético no passado foi inspirado no Flamengo, não só o escudo, como também o uniforme. Quem diria que hoje seriam grandes rivais, né? O 14º time é o Atlético Mineiro, um dos dois gigantes de Minas, que vem sendo protagonista no futebol brasileiro, ao lado de Flamengo, Palmeiras e o Atlético Paranaense. Entre muitas histórias do passado do Atlético, eu escolhi um que tem a ver com o seu apelido, Galo. Da onde veio este nome, Galo? Na verdade, tudo começou nos anos 30, quando em Belo Horizonte existia um galo preto e branco, que era imbatível nas rinhas de galo. Mais tarde, nos anos 40, o chargista Fernando Mangabeira resolveu desenhar o Atlético Mineiro ligado ao galo, como um símbolo de força. Porém, a torcida do Atlético começou a aderir mesmo a esse mascote, quando o ex-jogador Zé Dumont começou a entrar em campo em todos os jogos com um galo debaixo do braço. Aí não teve jeito, o apelido pegou mesmo. O 15º time é o Goiás, tradicional clube brasileiro. O time alviverde de Goiânia é conhecido como o maior do Centro-Oeste. E um fato interessante sobre o Goiás tem a ver com seu início. Quando ele iniciou suas atividades, ele foi fazer um jogo contra o Atlético Goianiense. Só que por ser um time recém-fundado, ele nem tinha sequer os 11 uniformes. Foi quando a América de Minas emprestou 9 uniformes verde e branco para o Goiás. Aí você pensa, mas falta 2. Sim, os outros 2 usam um uniforme branco. E foi assim que o Goiás disputou sua primeira partida, com 9 uniformes emprestados do América e 2 camisas brancas. O 16º time é o Internacional de Porto Alegre, mais um dos grandes clubes brasileiros. O Colorado tem mais de 100 anos e também possui muita história e muitos títulos. Um fato curioso sobre o Internacional é um dos que eu mais gostei. Isso porque tem a ver com seu nome. O seu fundador, Henrique Pop Leão, antes de ir para o Rio Grande do Sul, fazia parte de um time chamado Internacional Paulista. Daí vem sua primeira influência, mas não é a única. Quando ele foi com seus irmãos para o Sul, ele tentou praticar futebol. Mas naquela época, a maioria dos times do Sul eram restritos a populações descendentes de europeus, times de alemão ou de italiano, por exemplo. E Henrique e seus irmãos encontraram dificuldades em praticar o futebol. Foi então que resolveram criar o Inter. Eles colocaram o nome de Internacional para que o time representasse o desejo de que fosse um clube aberto a todos. E assim nasceu o Internacional de Porto Alegre. Em 17º está o tricolor carioca, o Fluminense, um dos grandes clubes do Brasil. Um fato curioso sobre o time tem a ver com suas cores. As suas belas cores tricolores. Isso porque no início, ele não tinha essas cores. O Fluminense era cinza e branco. Porém, a dificuldade de confeccionar uniformes nessas cores naquela época o fizeram mudar de cor. Escolhendo as belas cores verde, branco e grenar. Que, aliás, combinaram certinho com o Fluminense. Em 18º está o Palmeiras, o gigante alviverde. Com mais de 100 anos, o clube paulista foi fundado com o nome de Palestra Itália para representar a colônia italiana de São Paulo. Porém, durante a Segunda Guerra, precisou mudar o nome. Quando ainda era Palestra Itália, o clube tinha três cores oficiais que representavam as cores da bandeira da Itália. Branco, verde e vermelho. Porém, com a imposição da mudança pelo governo brasileiro, o Palmeiras mudou de Palestra para Palmeiras, trocando o P de Palestra para P de Palmeiras para não ficar muito distante da sua origem. E nas cores, ele retirou apenas o vermelho, ficando com o verde e branco. Então, o clube tricolor, vermelho, branco e verde, virou o verdão. Em 19º está o Corinthians, dono da segunda maior torcida do Brasil. É mais um clube com muita história e muitos fatos históricos. Porém, eu escolhi o que eu acho mais interessante e tem a ver com seu nome. Isso porque o Corinthians é inspirado num clube inglês, o Corinthians Casuals. No ano de 1910, o ano em que o Corinthians foi fundado, este Corinthians inglês era um dos melhores times do mundo e fez uma turnê pelo Brasil. Então, os futuros fundadores do Corinthians gostaram do que viram e usaram esse nome para se inspirar e criar o Corinthians Paulista no mesmo ano. Hoje em dia, o Corinthians da Inglaterra é um clube semi-amador e vive mais pela fama do Corinthians brasileiro do que por si só. E o último clube da Série A que nós vamos falar é o Flamengo, que é dono da maior torcida do Brasil e vem sendo um dos times protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. A curiosidade que eu vou falar do Flamengo é até estranha, mas aconteceu. Isso porque em 1911, o Fluminense foi campeão carioca. Porém, após o título, houve uma briga interna no clube. Foi então que Alberto Alborguete resolveu sair do time e levou com ele nove atletas daquele elenco. Eles então procuraram um clube de remo, que não tinha departamento de futebol, eram apenas esportes aquáticos. Era o clube do Flamengo. Foi então que Alborguete e nove jogadores do Fluminense fundaram o departamento de futebol do Flamengo. Jogadores do Fluminense criaram o Flamengo. Você sabia dessa? E essas são as 20 curiosidades sobre os 20 clubes da Série A. Agora me diz aí nos comentários quais você sabia? Não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. E até a próxima!